Quando o choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom ou outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Corre em volta de novo, por favor E deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Quando o choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom ou outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Corre em volta de novo E deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Oh O choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom ou outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Corre em volta de novo E deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Oh O choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de bom ou outro quer briga e sai da frente